Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos prosseguir com nossas aulas gravadas, não é? Dessa vez com o conteúdo do... Isso, muito bem, o conteúdo do sexto ano, isso, o sexto ano de história. Antes de começar a nossa aula em relação ao conteúdo de história, convido vocês para que vocês possam ficar atentos nesse recadinho que eu tenho pra vocês. Em relação a quê, professor? Em relação a esse momento que estamos vivendo? Que as autoridades sanitárias de saúde, o que é que elas recomendam? Recomendam utilização de máscaras, não é? Utilização das máscaras, tá bom? Utilização do álcool em gel e utilização também... Utilização também do distanciamento, para ficarmos distantes. Somente, no caso necessário, se aproximar entre um metro e meio a dois metros, somente isso. Evitar sair de casa, tá bom? Então, com essa recomendação que eu inicio a nossa aula do sexto ano de história. Pois bem, nós estamos estudando o período da pré-história, aliás, finalizando esse período, ou seja, terminando esse período. E eu me lembro bem, que eu falei a vocês, que o estudo da história é nada mais que você ter a oportunidade de traçar uma linhazinha, traçar uma linha e colocar o nome dela de linha do tempo. E nessa linha do tempo, é o estudo da história. Nós, no sexto ano, estamos estudando lá do aparecimento do homem, os objetivos da história, as definições de história, as funções, o papel do historiador. E após isso, que foi que a gente viu, muito bem, após isso, a gente viu o homem pré-histórico, foi evoluindo, ele surgiu, depois foi evoluindo, aparecimento das situações de desenvolvimento, que situações são essas? Dos vestígios que eles foram deixando, os estudiosos, os historiadores, os arqueólogos começaram a fazer isso, começaram a fazer um estudo aprofundado, tiveram os recursos necessários, os equipamentos para investigar. A que período estava se referindo, estava deixando ali aquele vestígio, aquele cabelo, aquele osso, aquele objeto que o homem pré-histórico utilizava. Então, as orçadas também, muito bem, as orçadas são importantes. E agora, a gente vai evoluindo, evoluiu, vivenciamos lá o período em que existe a definição, aliás, divisão da história, pré-história, história antiga, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Nós estamos exatamente no período contemporâneo, em que a evolução é gigantesca, se comparada com os primeiros hominídeos que surgiram na faixa da Terra. Esses hominídeos foram evoluindo com o passar do tempo, evidentemente, claro, que essa evolução não vai acontecer de forma rápida, não, é de forma lenta, mas vai acontecendo. Vai surgindo outros hominídeos, os primeiros hominídeos, os primeiros homens históricos também chamam mais de hominídeos, e eles vão ganhando nome e vão evoluindo. E aí, chegamos lá no período paleolítico, paleolítico inferior, paleolítico superior, esse termo paleolítico significa a idade da pedra. Para você relembrando, para você relembrando que a gente está fechando o capítulo, nesse fechamento de capítulo, é importante ter eu, ter essas noções bem claras em nossas mentes, tá bom? E assim, e aqui a gente foi verificando o paleolítico inferior, paleolítico superior, que é o período de maior desenvolvimento, o descobrimento da pedra, a utilização da pedra e outros objetos, até que na revolução neolítica, o descobrimento do fogo, antes da revolução neolítica, que significa neolítica, hein professor, me ajude aí, isso, neolítica significa novo período, um novo período. E esse novo período vai fazer com que a gente entenda que o homem dá um passo muito grande à frente nesse novo período. Esse novo período também é chamado por alguns historiadores como revolução agrícola, né? Revolução agrícola. Nessa revolução agrícola, o homem vai começar a viver cada vez mais autônomo. Ele passa a ficar o quê? Ele passa a ser sedentário, ele passa a ficar fixo em determinadas regiões, porque ali ele tem a capacidade de sobrevivência naquelas regiões a partir do momento que ele descobre o fogo, que ele faz a descoberta do fogo. Então, ele vai evoluindo, ele deixa de ser nômade, de ficar migrando de uma região para outra. Os continentes eram interligados, os continentes eram quase que juntos um ao outro. E ele foi, o homem pré-histórico nômade, ele foi percorrendo vários continentes. Quando houve aquele movimento geográfico de separação dos continentes, chamado de Pangeia, em que as placas tectônicas começaram a se mexer, os continentes começaram a ficar distantes um do outro. Distantes um do outro. E ali vai surgir o mar, os oceanos Atlântico, Índico, Pacífico. Então, a gente observou que o homem foi se adequando, se adaptando a essas transformações. E ele resolveu o quê? Ele resolveu ficar sedentário, fixo em determinada região. Tá bom? Fixar determinada região, para que a partir dali ele pudesse ter uma condição melhor de sobrevivência. E essa condição melhor de sobrevivência ocorre por quê, minha gente? Porque ele estava em pleno, em pleno, em plena condição de sobrevivência. de modificações, de suceder atitudes de evolução, em plena evolução. O emprestórico estava em plena evolução. Vamos dar uma olhadinha no nosso livro. Convido vocês para pegar o nosso livrinho. Então, na página 61, nós temos a propriedade privada, a página 61. Falei na aula passada sobre a questão do Estado, a formação desse Estado. Por quê? Porque uma região, ela teve uma consolidação territorial, geográfica, que um governante vai assumir. Um governante ficará administrando aquela região, tendo uma centralização. Os poderes que estavam subdivididos daquela região, território, por exemplo, de Ouro Preto, território de Rio Doce, esses territórios deixam de a qualificar em divididos, se juntam a um só, dando origem a um Estado centralizado politicamente, na figura de uma única pessoa. E o exemplo que eu dei aqui foi a figura do faraó, que a gente vai estudar de forma mais aprofundada nas próximas aulas. O Estado egípcio é um exemplo de Estado unificado, centralizado. Deu para entender? Pois bem, aí na página 61, tem aqui a propriedade privada e tem também o link, descrevendo de forma mais detalhada aqueles termos que, por um acaso, a gente não saiba. Faraó é o soberano egípcio, visto como a encarnação do Deus Horus, que cabia a ele governar o povo egípcio e comandar seu exército. Era o administrador máximo do Egito, era o faraó. Tá bom? Vamos para a propriedade privada. Vamos lá? Propriedade privada. O aumento das comunidades, página 61, propriedade privada. O aumento das comunidades dissolveu os antigos laços que uniam as pessoas. Determinados grupos se tornaram mais companheiros que outros. Nem todos, nem todo mundo se conhecia. As famílias estavam se firmando e se individualizando. Os integrantes das aldeias não queriam mais partilhar com todos, somente com aqueles mais próximos. Então, aqueles que eram mais próximos de cada família, era partilhado o alimento, partilhado a água, compartilhado a água, compartilhado o alimento. Aos poucos, tribos e clãs começaram a se diferenciar economicamente. Uns passaram, atenção aí, uns passaram a ter mais posse do que os outros. Ou seja, uns passaram a ter mais objetos, mais bens, mais um pouquinho de materiais, mais animais, poder ter mais animais. Naquele momento ali, você ter mais bois, mais cavalos, mais terras. Era uma forma de você dizer que você está numa classe superior do que as outras pessoas, pelos bens materiais que você possui. Deu para entender? Depois a gente vai começar, daqui a pouco as aulas, ter essa noção de classe social que é fundamental para que a gente possa entender de que maneira as sociedades estavam se comportando. Tá bom? Prosseguindo aqui na página 61, eu inclusive solicito a você que você destaque esse primeiro parágrafo como um todo aí. O aumento das comunidades dissolveu até outros. Até outros. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo aí, segundo parágrafo, nesse trecho aí, esse subtítulo, propriedade privada. Segundo parágrafo. Vamos lá. Muitos fatores contribuíram para isso. As adversidades climáticas. As situações contrárias do ponto de vista climático. Ou seja, uma seca, um momento sem cair chuva nenhuma, ou um momento de cair chuva demais. É uma adversidade. A adversidade vem de adverso, uma coisa contrária. Não é? A diversidades climáticas, como enchente, muita chuva, enchente. Muita chuva vai prejudicar, chuva em excesso vai prejudicar as plantações. E a falta de chuva também vai prejudicar as plantações. Os ataques de outros povos, as doenças, as pragas de pequenos animais e outros males atingiam determinados locais ou famílias que perdiam tudo. As famílias ou tribos que não eram atingidas começaram a cercar seu pedaço de terra para impedir que aqueles que estavam em extrema pobreza a saqueassem. O que é saquear e lá roubar. Então, o que acontecia? As famílias que começaram a ter seu pedaço de terra começaram a construir pequenas fortificações, pequenos muros, cercas inicialmente, cercas, para se protegerem da invasão de povos inimigos que queriam tomar aquela propriedade, aquela terra que pertencia àquela pessoa. Deu para entender? Pronto. O que, beleza? O que acontecia é que aquela população, aqueles grupos que estavam em extrema dificuldade, eles recorriam a essa atitude como sendo a única saída para eles. Não é? A única saída, ou seja, saquear e roubar. Continuando aqui no livro, surgia assim a propriedade privada. Prosseguindo aí, ainda estou na página 61. Olha aqui, 61, propriedade privada aqui. Estão observando direitinho aqui. E agora vou para esse parágrafo, as famílias. Tá bom? Vamos lá, 61. As famílias. As famílias que perdiam tudo, dificilmente se recuperavam. Para sobreviver, passaram a trabalhar em terras que pertenciam a outras famílias em troca de alimento. Nesse momento, nesse período aqui, não se trabalhava por conta de dinhinho, de dinheiro. Não, 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 não. Se trabalhava para ter em troca o alimento. Não se tinha ainda, ainda não se tinha essa condição de salário. Tá bom? De salário. Não se tinha. As pessoas, simplesmente, começavam a trocar objetos. A receber objetos como forma de pagamento. Deu para entender? Isso, muito bem. Não é? Naquele período lá, se fosse eu trabalhando, eu fiquei pobre. Muito pobrinho, pobrinho, pobrinho. A única situação que me restou foi o quê? Foi trabalhar na fazenda lá do vizinho. E ao final de cada mês, ou de cada 15 dias, o vizinho me pagava pelo trabalho que eu exercia naquelas terras dele. E a forma de pagamento, isso poderia ser entrega de objetos. Ok? Deu para entender? A forma poderia ser objeto doar alimentos. Me doar, ele vai passar a me doar alimentos. Prosseguindo aqui. Suas terras abandonadas eram incorporadas às propriedades de famílias com melhores condições. Que se tornavam cada vez mais ricas e passavam suas posses, suas terras, hereditariamente. Ou seja, de pai para filho. Isso acontecia. Processo histórico. A situação passando de pai para filho. De pai para filho. Eu também recomendo a você, que você destaque esse trecho aí que diz aí as famílias que perdiam. Aqui, ó. As famílias que perdiam. As famílias que perdiam até pai para filho. Pai para filho. Vamos para a página 62. Página 62. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... As questões... A questão número 3 para casa. Na página 62. A questão número 2. A questão número 3. E vou fazer com você... A questão número 1. Tá bom? Vou fazer a questão número 1 e a questão número 2. 1 e 2. Vou fazer com você. Vou fazer com você. Pronto. Diz assim. Contextualize. Primeira questão, página 62. Presta atenção aí, viu? Isso. Muito bem. Continue assim. Contextualize o período chamado de Idade dos Metais. Vamos contextualizar isso aqui. Vamos lá. Qual é a resposta, então? Pega o lápis lá. Pega o lápis. Isso. Professor, está dando um tempinho para você lá buscar. Pega o lápis lá para responder. Primeira questão, página 62. Diz assim. Embora curto, vírgula, Embora curto, vírgula, o período da Idade dos Metais, o período da Idade dos Metais foi bastante intenso. O período da Idade dos Metais foi bastante intenso. Vírgula. Vírgula. Com transformações profundas no cotidiano humano. No cotidiano humano. Ponto. No cotidiano humano. Ponto. Foi nesse período que o homem descobriu os metais e aprendeu e aprendeu e aprendeu as técnicas de metalurgia e fundição do bronze e fundição do bronze fundição do bronze, vírgula, cobre e ferro, cobre e ferro. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Que a divisão do trabalho, que a divisão do trabalho passou a ter um alto grau de complexidade. Complexidade. Tá bom? Ponto. Grau de complexidade. Ponto. surgindo o Estado surgindo o Estado com estrutura organizada e centralizadora. Organizada e centralizadora. Ponto. Essa é a resposta para a primeira questão. A segunda segunda questão, parte 62. Comente sobre a importância do ferro para as sociedades desse perigo. Lá vai a resposta aí. Anota aí. Atenção, viu? Vamos lá. Atenção. Isso. Muito bem, meu querido. Muito bem, minha querida. Isso. Você vai longe. Vamos lá. A descoberta e o uso do ferro foram decisivos para a melhoria cotidiana do ser humano. Melhoria cotidiana do ser humano. Vírgula. aprimorando estruturas fundamentais. Vírgula. O que possibilitou uma evolução consistente. Uma evolução consistente. Uma evolução consistente. Ponto. A liga metálica foi usada na fabricação A liga metálica foi usada na fabricação de ferramentas de ferramentas vírgula usadas na agricultura por artesãos vírgula em joias e objetos de artes e na e na fabricação e na fabricação de armas e na fabricação de armas. Ponto. Ponto. Vamos agora analisar observar conhecer e aprofundar fazer uma introdução não vai dar tempo para a gente aprofundar muito mas para que a gente possa dar o pontapé inicial no capítulo 4 para que a gente possa estudar ele da melhor forma possível. Não é? Pois bem esse capítulo 4 ele é iniciado com a Mesopotâmia tem aí o subtítulo Mesopotâmia dos pontos o crescente fértil crescente fértil essa é a primeira civilização que a gente vai estudar com o término da pré-história ou seja em alguns livros pode ser que apareça a Egito como sendo a primeira civilização em outros livros aparecem a Mesopotâmia aparece a Mesopotâmia esse termo civilização significa o que? que o homem pré-histórico ele saiu desse estágio pré-histórico e passou a ser um homem civilizado o que significa isso professor? significa que ele evoluiu ele está se vestindo ele está se comportando de uma forma diferente ele está numa relação social de uma forma diferente e sobretudo temos a formação de um Estado de um Estado organizado de um governo organizado que vai colaborar para o desenvolvimento daquelas tribos daquelas regiões deu pra entender? e crescente fértil é uma como se fosse a lua o formato da lua crescente e fértil significa que aquela região é muito favorável para o desenvolvimento da agricultura ou seja tudo que passa a ser plantado ali se desenvolve de forma consistente se desenvolve de forma rápida não é? e dali o homem civilizado vai tirar seu sustento e o Estado também vai tirar seu sustento daquela situação em referência à agricultura na página 70 nós temos aqui a mesopotâmia e o crescente fértil o berço da civilização esse termo berço aí significa a origem pronto pega um lapisinho aí bem bonitinho coloca aí uma setinha o berço da civilização tá bom? vamos lá ver o que é que diz aí nesse berço da civilização o surgimento da mesopotâmia esse termo mesopotâmia significa terra entre rios viu? presta atenção aí o surgimento da mesopotâmia está diretamente ligado ao período de fixação dos primeiros grupos humanos fixação ou seja se fixou ele parou ali desses primeiros grupos humanos às margens dos rios por volta de oito mil anos antes de Cristo e porque ele ficou no rio isso porque ali ele ia tirar as condições necessárias de sobrevivência tirar do rio principalmente o armazenamento da água e a utilização da própria água para utilizar em que? isso na agricultura prosseguindo aqui na página 70 como vimos olha aqui o precente fértil que eu falei agora há pouco aqui olha aqui o formato desse crescente fértil aqui é o que eu falei você tem que ter algumas noções de geografia muito bem evidenciadas muito bem esclarecidas na sua mente para ajudar no conteúdo histórico eu falei sobre isso lá no início das aulas não foi? isso muito bem isso só foi possível devido a descoberta da agricultura e a domesticação de animais dos animais que tiraram o ser humano do constante deslocamento em busca da alimentação para a sobrevivência em outras palavras o homem controlou o meio em que vivia e se sedentarizou plantava e colhia os bens de consumo principalmente raízes e frutos além de diminuir a prática da caça para obter carne pois domesticou animais como bois e cabras à medida que se consolidava a permanência em terras próximas a rios e lagos o homem começou a dedicar mais tempo a outras atividades e pôde com isso aperfeiçoar os instrumentos usados na própria agricultura por volta de 8 mil antes de cristo um grupo humano deu origem a uma das civilizações mais poderosas da antiguidade oriental a mesopotâmia conhecida como berço da civilização humana já estou indo para a página 71 aí ó preste atenção passei do mapinha que eu mostrei agora há pouco 71 localizava-se numa região comumente chamada de crescente fértil uma espécie de cinturão territorial composta de várias terras para cultivos próximo a rios como Tigre e Eufrates a dependência dos rios era tão grande era tamanha enorme essa dependência que o próprio nome mesopotâmia quer dizer região entre rios ou terra entre rios essa região é cercada por desertos em todos os lados e seu território é um planalto vulcânico atualmente a mesopotâmia corresponde ao país chamado de Iraque aqui do lado nós temos um link que vai descrever dizer pra gente o significado desse termo aí planalto vulcânico que é uma extensão de terras planas em altas localidades que foram originadas pelas lavas dos vulcões outro parágrafo diz assim de início várias cidades foram fundadas às margens dos rios Tigre e Eufrates com destaque para Uruque Lagache Nipu e Kish que até então era autônoma mas ou seja independentes mais aos poucos devido ao crescimento populacional surgiu a necessidade de se estabelecer um controle político mais centralizado para que cidades pudessem e pudessem inclusive defender-se o povo sendo assim a unificação não demorou não tardou as cidades-estados mesopotâmicas foram se unindo e o processo de urbanização concretizou-se dando origem a a Mesopotâmia bom pessoal espero que vocês tenham compreendido estou concluindo a aula de hoje nesse momento e na próxima aula nós vamos conhecer as características mais detalhadas desse período dessa civilização e conhecer também e saber que essa região foi invadida por vários povos e vão ocupar essa região chamada de Mesopotâmia deu para entender? espero que sim qualquer coisa pelo aplicativo você pode tirar suas dúvidas um forte abraço a todos se cuidem e até a próxima tchau pessoal